Chaves Sporting e Benfica Boa Vista. Vamos ver quem ganha. Temos aqui Cromo Energy, Marítimo, Famalicão, Porto Timonense. Ora 1-0 para os Chaves, Famalicão, Marítimo, 1-0 para o Benfica. Gol do Draxler. Será que vai ser? Digam aí nos comentários quem é que vai marcar. Santa Clara. Ora 2-0 para os Chaves, 2-1. Ora 1-1 no Benfica Boa Vista. Vamos lá ver se o Benfica desempata ou o Boa Vista marca mais um golo. Ora portanto temos aqui Vitória, Vitória, Benfica 2-1. Famalicão, Porto, Estoril. Boa Vista a empatar e o Benfica a desempatar com o Rafa 3-2. Deixem o like e comentem quem é que vai ganhar.